Estou com o Daniel Cavallari e dessa vez ele escolheu um casamento que ele fotografou para contar um pouquinho sobre a história e mostrar as fotos, não é isso Daniel? É isso mesmo Carol, assim, normalmente o processo que nós fazemos o casamento, fotografamos o casamento na semana do casamento, após fotografar todo o evento, uma semana depois o casal pega com nós todas as fotos, as provinhas para poder fazer a escolha do casamento. Normalmente tem casal que traz 15 dias, 30 dias depois, isso vai muito de casal para casal, o tempo que tem, porque às vezes sai de Lua de Mel até que volta e pega as provinhas, leva um tempo maior. E nesse casal exclusivo, que foi o casal da Aline Fabiano, eu já fiz um processo diferente. No momento que eles estavam em Lua de Mel, já voltaram, pegaram as provinhas e depois de 10 dias depois eu já liguei para ela falando assim, Aline, pode vir aprovar seu óbito, seu óbito já está pronto, editado no computador. Então assim, ela me ficou surpresa, porque quando ela veio trazer para mim as fotos escolhidas do casamento dela, ela já viu o álbum montado. E aí eu notei que ela teve uma emoção a mais, porque realmente não era o que ela esperava, ela esperava menos e teve mais. Então acho que isso foi importante. O olhar que eu tive do casamento, a sensibilidade que eu tive dos melhores lances do casamento dela, colocar, expul isso em algo livre, que foi um algo também que não foi o que ela tinha contratado. Então assim, ela ficou super admirada com o trabalho. Até brinquei com ela, olha, esse aqui é um álbum meu, mas se você quiser eu faço ele para você. Até ela adorou, porque ela teve que mudar pouca coisa, porque ela só acrescentou algumas fotos de família, que realmente ela é parte de qualidade do casal fazer isso. Então assim, a surpresa que ela, o que mais me encantou foi a surpresa que ela teve ao ver já o trabalho pronto. E ao ver assim, que realmente, acho que assim, a pessoa confia realmente no nosso trabalho, porque ela já tinha confiado em ter contratado nós como fotófilos do dia especial para ela, que era o dia do casamento dela, e ainda ver o álbum pronto, com as melhores fotos, que realmente ela gostou bastante. E é bem interessante o que você falou, porque as pessoas, nós, que não temos essa visão de fotografia, que você tem a sua visão já, você é um profissional, então você enxerga além do que nós, os consumidores, os clientes, conseguem ver. Então até mesmo na hora da escolha, do estilo do álbum, de como que vai ser, a pessoa não tem aquela visão. E você surpreendeu e mostrou algo assim, que se fosse por ela mesmo, às vezes ela nem conseguiria imaginar um álbum daquela forma. Mas você, com toda a sua experiência, você já conseguiu fazer o álbum de uma forma que surpreendesse mesmo e causar emoção. Isso deve ser muito assim, emocionante, né, para a cliente. É, Carol, acho que o, vamos supor, a ideia do estúdio Daniel Cavallari é o quê? É sempre almejar algo a mais, sempre trazer algo a mais de emoção para o nosso cliente. Porque, assim, o nosso cliente sempre espera alguma coisa nossa. Desde o momento que ele fecha o contrato conosco aqui, ele já está esperando sempre algo a mais. É uma surpresa, é algo que chame realmente a atenção dele por ter fechado dentro do nosso estúdio. Então, assim, o estúdio sempre procura diversificar, buscar novidades, trazer algo diferente, até mesmo para destacar um pouquinho dos outros fotógrafos que existem na cidade. Então, assim, nós procuramos sempre trabalhar de forma que o cliente se encante com o nosso trabalho. E, assim, a cada passo que nós vamos dando, nós vamos vendo coisas diferentes. E eu acho que isso realmente foi um encantamento até meu, porque eu não esperava que ela ficasse tão entusiasmada. Tanto ela quanto o noivo, Fabiano, também, que deu até o alvará para ela, pode mandar fazer, porque eu também particularmente gostei bastante. Então, assim, o deslumbramento do encanto que ela teve com o alvo, visto juntamente com a mãe que ela teve aqui até ontem, acho que superou todas as expectativas e, realmente, é um processo que a gente pode pensar em ir fazendo com as noivas também, porque o olhar realmente vale bastante. Às vezes a pessoa olha aquelas provinhas, às vezes tem lá mil, mil e duzentas fotos para elas poderem escolher, e ela fica realmente perdida com a situação. E, às vezes, não escolhe as melhores fotos com o nosso olhar. Então, a ideia é sempre essa, é ter um pouquinho, usar um pouquinho da nossa experiência em prova do nosso cliente. Bom, e para as noivas ainda que não escolheram o estúdio fotográfico, então, assim, já tem um quesinho a mais, né, na hora de escolher, que é, assim, ser surpreendida. E qual que é o endereço, né, o telefone de contato? Tá, antes do endereço, eu queria avisar a todos que também nós vamos estar com uma surpresinha aí para frente. Outra surpresa? Outra, mais uma vez, assim, a gente sempre procurando trazer novidades, né, para o nosso mercado, mercado de Uberlândia, mercado das regiões próximas daqui e até fora, só para mostrar realmente o que nós somos capazes de fazer em prol do nosso cliente. Telefone de contato, 3224-4343, rua Coronel Antônio Alves, número 221, e o site www.danielcavalari.com.br. Obrigada, Daniel. Obrigado mais uma vez, Carol, pela presença de vocês aqui no nosso estúdio e aguardem novidades. Bom, então é isso aí. O Bastidores fica por aqui. Obrigada a todos e até a próxima semana. Tchau. 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 Feeling the same way all over again Singing the same lines all over again No matter how much I pretend No matter how much I pretend No matter how much I pretend